Hoje, eu tenho orgulho de informar a vocês que a coleção do Mega, da casa do videogame, terá continuidade. Ou seja, série ouro número 6. É o Mega saindo do número 20 para ir até o 40. E a gente começa com esse, ó. Road Rash 2. E manteremos o preço que era valor R$ 150, beleza? Lembrando, trata-se de uma reprodução. Trata-se de um produto pirata. Não é original. Ele vem na caixinha de acetato, bonitinho. Ele vem no manualzinho de instrução, ó. Tudo no plastiquinho. Fita, ó. Vem no bercinho. E ele vem naquele nosso acetato padrão. Então, voltamos com o Mega. O Mega que tinha parado no número 5 vai até o 10. Já era plano fazer. Esse jogo está comigo já há mais de um ano parado. Agora que a gente voltou com o Nintendinho. A gente iniciou o Nintendinho. A gente vai iniciar o Mega também. Beleza? Então, Road Rash. Quero agradecer a todo mundo que foi na loja, lá na Retrocom. Que deixou um presente para o tio. Que deixou uma lembrança. Obrigado a todos. Lembrando que vocês foram atendidos, além da nossa equipe aqui, pelo Bladeão, que é lá da Loja do Sul. Agradeço a todos que tiraram uma foto com o Bladeão. Que deram um carinho para o cara lá. Eu também. De verdade. E foram atendidos pelo Oi Fala, que é o Alexandre, que é o Buyu, que está sempre na live aí. E ainda falaram que era um clone do Blade. Então, estava o Bladeão e o Buyu no atendimento lá. Vou vender dois lançamentos aqui. Só rapidinho. Não tem desconto. MotoGP 23, 360 reais para o Shone. E Fórmula 1 23 para o Play 4, 450 reais. Fórmula 1 é importado, não tem. Beleza? Aqui. Pessoal, vamos começar com jogos de Master System. Demon's Souls, 250. Spider-Man, 250. Só vou falar o desconto depois. Vai ter que comprar no escuro. Ghostwire, 160. Siege, 250. Rainbow Six, 150. Tales of Horizon, 330. Just Dance 22, 330. 21, 250. Smurf, 280. Cobra Kai 2, 310. Justice League, 360. God of War, Ragnarok, 200 reais. Dead Stranger, 200. Immortal, 190. Gotham Knight, 200. Street 6, 280. Pochati, na boa. Quem foi na Retrocom e conheceu a loja do Gessé e saiu de lá sem gastar nada, vocês são heróis, velho. Eu gastei 1.600 reais em uma entrada na loja. Eu gastei 2,500. Uma entrada que eu dei na loja ficou 1.600 com. Switch usado. Puyo Puyo, 350. Hollow Knight, 280. Xanoblade 2, 320. Sonic Forces, 260. Ninja Warrior, 170. Zelda Breath, 320. Street Racer, 150. Shantai, 320. Mario Ravitz, 280. Mario Kingdon, 280. Splatoon 2, 280. Planta Verzumbi, 240. Brevely Default 2, 280. Monster Supercross 2, 250. Dragon Bosta 2, 250. Mortal 11, 280. Civilization, 220. Black Star Wars, 250. Agora os lacrados. Xanoblade, 420. Xanoblade 2, Thorna, 350. Sonic Frontiers, 360. Cowabunga, 330. Capcom Fighting, 370. Dragon Bosta, 260. Troll e Eu, 260. Bomber Krill, 260. Paw Patrol, 270. Lego Villains, 270. Pac-Man Museu, 270. Carros 3, 280. Cruising Blast, 370. CTR, 290. Spyro, 340. Mario Ravitz, 350. Mario Strikers, 350. Bayonetta, 390. Bayonetta, 390. Pokémon Pérola, 420. Zelda Breath, 360. 350. 360. Pokémon Pérola, 420. Procure, 390.